No vídeo de hoje, eu e a Natália descobrimos uma coisa muito preciosa no nosso quintal. Rapaziada, é o seguinte, eu e a Natália decidimos fazer uma cápsula do tempo. E a cápsula do tempo funciona da seguinte forma. Cada um de nós vai escolher uma coisa pra enterrar no nosso quintal, pra gente desenterrar daqui 5 anos. Então é o seguinte, eu vou escolher alguma coisa pra enterrar, porque tem que ser alguma coisa que daqui 5 anos eu vou pegar e vou lembrar. E mano, vai bater até aquela saudade dos tempos de hoje, tá ligado? E você, meu bem, o que você vai escolher? É, primeiro que eu nem tava sabendo que a gente ia fazer isso, né? Não tava não? Não, você não me falou nada, você me falou agora. Ah, então eu tô te avisando agora. Você já tá preparada pra escolher alguma coisa? Não, eu não tenho nem ideia, tipo, eu nunca fiz isso, eu nem sei o que que eu vou... Pois é, então vamos fazer o seguinte, cada um vai escolher uma coisa pra enterrar e daqui 5 anos eu vou fazer um vídeo aqui no canal e a gente vai desenterrar. Então, inclusive, se inscreve aí no canal pra daqui 5 anos você ver esse outro vídeo, hein? Pode ser? Vamos lá? Pode. Então bora. Beleza, ó, o primeiro lugar que eu vou procurar é aqui no estúdio, mano. Porque a gente até hoje não tirou as coisas das caixas, mas, mano, tem muita coisa que, mano, a gente usa nos vídeos, tá ligado? Usa nos vídeos hoje em dia. Então a gente pode simplesmente escolher uma dessas coisas pra enterrar e aí daqui 5 anos quando eu for desenterrar, com certeza eu vou lembrar dos tempos de hoje. Mas, mano, eu vi uns vídeos na internet onde a galera enterrava como se fosse uns bilhetes, tá ligado? É como se fosse um recado do meu Brenner de hoje pro Brenner do futuro, daqui 5 anos. Então, calma, vamos fazer isso agora. Beleza, mano, já peguei aqui um papel, peguei uma caneta também e agora eu vou escrever aqui um bilhetinho, alguma coisa e vou cortar, tá ligado? Vou deixar um bilhetinho pra o meu eu do futuro. Galera, é o seguinte, do nada o Brenner inventou de fazer uma cápsula do tempo e eu não tenho a mínima ideia do que eu posso colocar dentro dela, sabe? E aí eu vim aqui pra fora pra ver se eu tenho algum tipo de inspiração. Mas assim, é, parece que não tem nada aqui. A não ser que, sei lá, eu vá colocar um pouco de grama dentro da cápsula do tempo. Mas eu acho que não vai dar certo, não. Ou então, uma florzinha dessas aqui, ó. Olha só que florzinha bonitinha. Deixa eu pegar uma. Meu Deus, ela soltou aqui. E essa florzinha é da minha casa, tá, galera? Fica bem aqui em frente. Enfim, colocar flor ou grama não vai dar muito certo, não. E também, provavelmente, daqui 5 anos aquela árvore ainda vai estar ali e florida também. Então, eu acho que eu não vou nem precisar lembrar dela, né? Vou passar aqui pra dentro pra ver se eu penso em alguma coisa legal. Beleza, galera. Escrevi o bilhete aqui e olha só o que eu escrevi. Olá, Brenner do futuro, tudo bem? Se você está lendo esse bilhete é porque achou a cápsula do futuro. Quando esse bilhete foi escrito, você tinha 4 milhões de inscritos. Quantos inscritos você tem agora? Pois é, mano. Estamos com 4 milhões de inscritos. E eu quero muito saber daqui 5 anos quantos inscritos eu vou ter. Então, mano, já se inscreve aí agora pra você fazer parte disso. E daqui 5 anos você falar. Ah, eu sou mais inscrito do Brenner. Tá, agora eu vou cortar esse bilhetinho e tenho que achar alguma forma de enterrar ele na terra. Olha só, passei aqui pra área gourmet pra ver se eu encontro alguma coisa legal pra eu colocar dentro, entendeu? O problema é que aqui não tem muitas coisas. O que eu gostaria de guardar pra daqui 5 anos eu me lembrar disso, entendeu? Porque eu vou lembrar exatamente desse dia. Então tem que ser uma coisa, pelo menos, bem legal, sabe? Prontinho. O bilhete foi escrito com sucesso. Agora eu tenho que encontrar alguma forma de colocar ele dentro da terra, né? Rapaziada, eu tava olhando dentro de umas caixas e olha o que eu encontrei. Isso aqui vai ser perfeito pra eu colocar o bilhete aqui dentro e depois enterrar ele na terra. Galera, é o seguinte. Eu tive uma ideia aqui que eu acho que foi um pouco legal. Olha só. Vocês sabem que essa aqui foi a nossa primeira árvore de Natal. Desde que eu e o Brenner, a gente nos mudou e tudo mais. Desde que a gente começou a morar junto naquele outro apartamento que a gente morava antes dessa casa aqui. E aí foi a nossa primeira árvore de Natal. O que eu tô pensando? Daqui 5 anos eu não vou ter mais essa árvore de Natal, provavelmente. Provavelmente eu vou ter trocado ela. Com certeza eu não vou ter mais esses enfeites. Porque assim, enfeite com o tempo, ele estraga, sabe? Eu não sei se dura 5 anos o enfeite. Então o que eu pensei? O Natal é a minha época preferida, assim, de toda a vida. E eu gostaria muito de lembrar do primeiro Natal aqui nessa casa. Que é esse de 2023. E a gente só vai abrir essa cápsula daqui muitos anos. Então eu tô pensando em pegar uma bolinha vermelhinha aqui da árvore. Bem essa, que é bem característica. E colocar na minha cápsula do tempo. Inclusive, se eu quiser, eu posso até escrever um bilhetinho, uma cartinha e colocar aqui dentro. Porque olha só, tirando esse negocinho que vem, tem um buraquinho aqui, entendeu? Então dá pra eu colocar alguma coisa se eu quiser. O problema de colocar alguma coisa aqui dentro é que eu vou ter que estragar a bolinha pra tirar, né? E aí eu não sei se eu vou querer estragar, tipo, o enfeite da minha primeira árvore de Natal. Eu acho que o meu vai ser isso mesmo. E eu tô muito ansiosa pra ver o que que o Breno escolheu. Beleza, mano, ó. Já tô com o potinho aqui. Eu vou pegar o meu papelzinho e eu vou enrolar ele, mano. Como se fosse um rolinho mesmo, tá ligado? Olha só, vou enrolando ele dessa forma. E beleza. Esse foi o resultado. Foi assim que ficou o meu papelzinho. Agora eu vou abrir aqui, ó. Vou colocar ele aqui dentro desse pote, ó. E agora fecho o pote. Olha como ficou, mano. O papelzinho já tá aqui dentro. Tá vendo? Se alguém encontrar, por exemplo, vai vir um papelzinho aqui dentro. Mas quem vai encontrar vai ser eu, então vamos enterrar ele aqui no quintal da minha casa. Rapaziada, é o seguinte. Já estou com o meu objeto aqui. E você, amor, o que que você vai enterrar? Isso aqui. Uma bola de Natal? Não, não é uma simples bola de Natal, meu amor. Essa aqui é uma das decorações da nossa primeira árvore de Natal. Ah, verdade. Querendo ou não, foi a primeira vez que a gente montou uma árvore de Natal nossa, né? E essa foi a bolinha utilizada. Exatamente, essa foi uma das decorações. É, e daqui cinco anos a gente já vai ter montado pelo menos mais cinco árvores de Natal. Então, pode ser que as bolinhas já sejam totalmente diferentes e sejam muito mais tecnológicas. Pode ser que uma bolinha vire uma nave espacial, por exemplo, pra levar a gente pra um fast food que seja nas nuvens. Meu bem, não viaja muito não, tá? Vamos enterrar logo. Tá. Trouxe comigo uma colherzinha porque a gente tem que abrir um buraquinho até pequeno pra enterrar nossas coisas, né? Olhando por aqui, eu acho que essa parte que tá com uma terra aqui mais fofa é um lugar bom pra gente enterrar. O que que você acha, amor? Eu acho ótimo. Legal, né? Os cachorros estão até com a gente aqui pra ajudar. Então, vamos lá. Calma, filho. Não, isso aqui é uma colher. Cheirou? Viu que é só uma colher? Então, agora eu vou precisar que você arrede um pouquinho. Calma, filho. Eu preciso fazer um buraco aqui, ó. Você também quer cheirar? Cheira. Tá vendo? É, eu vou enterrar esse papelzinho aqui. Vamos começar aqui a abrir um buraco aqui na terra. Só o suficiente pra gente colocar a nossa cápsula do tempo, né? Lembrando que vai ser fácil de encontrar, né? Tá perto das nossas bananeirazinhas. Então, vai ser fácil de encontrar daqui cinco anos pra gente tirar de volta essas cápsulas. Tá? Enquanto o Brenner tá cavando ali, eu tava pensando aqui. Será que... Como que a gente vai estar daqui cinco anos? Será que a gente só vai ter o Ted e o Mike? Ou será que vocês vão ganhar outro irmão? Meu Deus do céu. Tipo assim, não dá pra saber, né? A Lívia, gente, pra vocês terem noção. A Lívia tem seis anos. Ela vai ter onze anos de idade. Então, assim, é um pouco chocante. Eu vou ter vinte e seis anos de idade. Eu tenho vinte e um agora. E eu vou ter vinte e seis anos daqui cinco anos. E aí, a gente vai lembrar das coisas que a gente escreveu ali. E das coisas que a gente colocou. Inclusive, eu tô pensando numa outra coisa que... Amor, amor. Vem cá, vem cá. O que foi? Vem cá. Você tá vendo o mesmo que eu aqui? Terra. Meu bem, chega perto. Chega perto. Eu vi terra. Olha isso aqui. Não é uma pedra? Meu bem, isso não é uma pedra. Olha como é que tá brilhando aqui, ó. Olha só. Olha só. O que é isso? Não sei. Nossa, é tipo aquelas pedras de rio, sabe? Que são brilhantes. Meu bem. Tá na cara que isso não é uma pedra de rio. Olha isso aqui. Olha, só que tá muito enterrada. Tem que cavar mais. Só que tá cheio de raiz. Mas olha isso. Tenta tirar. Tá grudada. Não dá pra tirar. Calma, calma. Vamos cavar em volta. Vamos cavar em volta. E aí, a gente vai tentando abrir aqui pra ver o que é. Mas eu acho que é uma pedra preciosa. Por que teria uma pedra preciosa aqui no jardim? Não sei, meu bem. Isso aqui é a natureza, uai. Às vezes tem pedra preciosa na natureza. Será? Se for, a gente tá rico, tá? Se for, a gente tá rico. Meu Deus. Me ajuda. Segura a câmera. Tá. Enquanto eu tento cavar pra gente tentar descobrir até onde vai essa pedra. Olha isso. Meu Deus, é muito grande, meu bem. É muito grande, ó. É muito fundo, véi. Ai, você tá jogando terra aqui. Desculpa. Vai. Faz força, faz força. Calma, eu tô... Aqui, Kiki. Cadê? Aqui com a colher que eu tô conseguindo tirar. Caraca. Consegui. Mentira. O que é isso? Parece um diamante. Amor, é um diamante. Não, mentira. Não é possível que tenha um diamante desse tamanho aqui no final da nossa casa. Alguém enterrou isso. É um diamante lapidado. É um diamante lapidado, não é um diamante bruto. Meu Deus. Meu Deus, amor. A gente achou um diamante, uma pedra preciosa. Fala baixo, fala baixo. Tá, mas a gente não sabe também se isso é real, né? Será que esse diamante é de verdade? Porque olha o tamanho dele. Amor, é muito brilhante. Sempre que eu vi diamante, era desse tamanzinho. Isso aqui é um diamante enorme, gigante. Será que esse é o maior diamante que existe? Se for, nós estamos ricos. Ricos não, milionários. A gente tem que ver se isso aqui é de verdade, porque ele tá muito perfeito pra ser um diamante de verdade, tá? Ai, meu bem, eu acho que é. Tá bem brilhante. Meu Deus, é pesado. Eu acho que a gente deixa pra enterrar essas cápsulas um tempo depois. O que você acha? Tá, vamos ver se isso aqui é de verdade. A gente precisa pesquisar se isso aqui é de verdade, porque se for de verdade, amor, estamos ricos. A gente vai morar sabe aonde? No avião. Meu bem, não vamos morar no avião, não. Tá, vamos olhar se isso é de verdade. Tá, vamos lá. Tchau.